Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai conferir alguns gameplays de Shadows of Rose ou Sombras de Rose, que é o capítulo extra de Resident Evil Village que vai sair em outubro, junto com aquele pacote de DLC, que é a expansão Winters, para o jogo. E alguns veículos tiveram acesso ao jogo antecipadamente, a DLC antecipadamente, e fizeram alguns gameplays. A gente vai dar uma olhadinha aqui, a gente vai dar uma analisada em alguns desses gameplays. Eu separei três para a gente olhar juntos aqui. Então eu já vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o like e comentar bastantão. Quanto mais like, mais comentários, mais engajamento, melhor para o canal crescer, né gente? Porque aí o vídeo vai melhor também, de visualizações, e assim o YouTube recomenda ele para mais pessoas. Pessoal, antes da gente começar, eu quero só dar dois recadinhos muito rápidos para vocês. E o primeiro é sobre a Brasil Game Show 2022, que vai rolar entre os dias 6 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Eu vou estar lá, então eu gostaria de ver vocês, porque, pô, ficamos aí, gente, dois anos sem BGS. Então, assim, eu estou muito ansiosa para ter evento de novo, porque eu sempre amei BGS, sempre foi uma semana maravilhosa para mim. E é claro que eu espero poder ver vocês lá. Então já garante o seu ingresso, porque vai ser top, gente, vai ser maravilhoso. Então, ó, o link para você garantir seu ingresso está na descrição. E o outro recado que eu tenho para vocês é de que, sim, tá vendo esse moletom lindo aqui, ó? Pois é, estamos lançando estampa nova de Resident Evil 4 Remake lá na loja. A gente tem uma coleção exclusiva de estampas lá. E vocês já podem adquirir essa linda estampa aqui lá na nossa loja, na loja. Gente, é assim, a gente está tendo duas promoções começando hoje e vai só até sexta-feira. É o seguinte, você compra um moletom e ganha uma camiseta mais o frete. Então, assim, você só vai pagar o moletom, nem a entrega você vai pagar, tá? Ainda ganha uma camiseta. Ou você compra duas camisetas, ganha mais uma e aí você também ganha o frete grátis, tá? Então você vai comprar duas camisetas, vai ganhar mais uma e não vai pagar o frete, tá? Você pode escolher essas duas promoções, beleza? Então, gente, ó, todas as instruções para essa promoção vão estar na descrição também. Eu vou também colocar no primeiro comentário fixado. Então aproveita. ResidentivaDatabase.com barra camisetas para adquirir a sua. Ou você já se uniformizar para o lançamento de Resident Evil 4 Remake. Porque, olha, essa estampa tá linda, gente. Gente! Sério, assim, é que não dá pra ter noção na câmera, gente. Mas ela é muito linda. Ela é muito linda e as blusinhas são muito quentinhas. Nossa, sério, vai por mim. Vai na minha, hein? Bom, gente, então vamos começar aqui a nossa análise desses gameplays do Shadows of Rose, né? Que é um capítulo extra de Resident Evil Village. Esse primeiro gameplay que eu vou colocar aqui pra vocês, ele é da Eurogamer, se eu não me engano. Não, eu vou colocar o primeiro da IGN, tá, gente? Depois eu vou colocar também um que não tem comentários, tá? E a gente vai analisando cada um deles aos pouquinhos, tá? Então talvez o vídeo fique um pouco grande, mas é nóis. Vamos lá, então, gente. Deixa eu pôr meu fone aqui, que eu esqueci. Agora sim. Então, da Play DJ. O que está acontecendo, todos? Aqui é o TyGuy Travis com a IGN. E hoje nós vamos olhar para a expansão da Resident Evil Village. Nossa, calma, que correria. Será que é porque está correndo atrás dela? O que eu estou pensando é que talvez... Eu vou tirar essa narração chata, gente. Eu vou deixar bem baixinha. Eu estou pensando se talvez o Mega Miseto esteja vindo atrás dela. Porque, nossa, já começa o vídeo nessa correria, já? Deixa eu ver. É, é, está tomando todo lugar, né? Então, agora que eu vi ali na frente, né? Que ele está tomando todos os móveis. Tomando todo o chão. É, e aí ela... Aí vem uma criatura, ela tem que fugir também. Saiu, ó, saiu. Vocês viram que ali... Dali saiu uma criatura como se fosse um mofado saindo do Resident Evil 7, ó. Das paredes. Ó, vocês viram? Ele saiu dessa parede aqui, ó. Tá fugindo, tal, tal, tal. Ó, o mundo está todo distorcido e ela tenta sair, ó. Não dá. Tá. E aí uma cutscene. Você está em perigo. Tipo, está em perigo. Precisa de arma. Arma. Vamos ver. Que é o tal do Michael, né? Diz que é esse personagem aí que está guiando ela. A gente não sabe ainda quem é o Michael, né? Só tem teorias a respeito. Mas ele está falando para ela que ela precisa de uma arma. Toque minha. Oxi. E aí virou uma arma. Não sei se estou muito feliz com isso. Eu vou até tirar um print, gente, dessa tela. Que eu achei bonita essa imagem, mas... Tá. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Nossa, é muito um mofado, né? E ele abre a porta igual os zumbis do Resident Evil 2, né? Do Resident Evil 3 também. Então, agora eu não sei se, tipo, atirar no joelho deles ajuda para que eles fiquem presos na outra sala, né? Até porque a gente está dentro da mente do Mega Miseto, né? Então... Mas vamos lá. Lembrando que a dela é sem terceira pessoa, né? No ombro, né? É, ele é tipo um mofado mais... Mais humanoide, assim, do que um mofado mesmo, né? Ele fica rastejando ali e ela vai embora. Tchau mesmo, fui, valeu, falou. Aqui é o hall, né? Principal do castelo. Nossa, que correria. Bem devagar. Ai, tem uns negócios melequentos. Os móveis estão em lugares diferentes, né? Aparentemente. Tem coisas fechadas e tal. Pode ser, tipo, uma versão anterior, né? Do castelo. Bem, bem anterior, né? Que, enfim... Como é que ela chegou ali? E o Mega Miseto? Tipo, como é que o Mega Miseto tem conhecimento do castelo? A não ser que seja a mente de alguém dentro do Mega Miseto. Que tem esse conhecimento do castelo. O próprio, talvez, o Michael, né? Nossa, ele é tipo um dementador sugando a energia dela. Que doideira. Dementador, sabe aqueles do Harry Potter, gente? Tem vários lugares, né? Que estão todos tomados, né? Pelo... Pelo Mutami Seto. Eita, peraí. Volta ali, rapidão. Tem como se fosse uma Rose ali. Uma cópia dela. Passa devagarzinho aqui. Eita, peraí. Ó, tá sugando. Ó lá. Tem uma Rose sendo sugada aqui, ó. Ou transformando, né? Essa Rose. Em um desses bichos, né? Esses espectros mofados. Mutamisetados. Talvez o que ela esteja enfrentando sejam, tipo, cópias dela na versão Mutami Seto? Nossa, que bagunça, cara. Sabe o que mais me irrita? É que provavelmente a gente não vai ter nenhuma explicação sobre isso. Vai, vai checar o corpo! Checa o corpo ali. Olha ali, meu. Correria. Eu sei que o tempo é contado por um hands-on, mas... Me ajuda aí. Nossa, um mar de Mutamiseto. Mar Tamiseto. Não, tá. Aí o lugar tá todo zoado. Com um monte de... Tá em obra! Tá em obra, gente! Tá em obra. Ah, tá. Interessante isso, de usar a escada de ponte, né? Pra não cair. Mas é bem scriptado, né? Então não é nada do tipo, nossa, você precisa pensar muito. Isso deve ser lá no calabouço, né? Onde tem as... Toma ervinha. Isso deve ser naquele calabouço? O que que é essa flor? Ah, ela resseca o bagulho pra cristalizar. E aí... Pega o tesouro? Será que ali é tesouro? Vai ser tipo um tesouro, sei lá, pra você falar com... Pra você vender pro Duke? Sei lá. Olha lá. Ela cristalizando esses... É, tipo o Hadouken de gelo, na verdade, cristal dela, né? Hadouken de cristal. Gente, entre aspas, tá? Que eu tô falando que é o Hadouken de cristal, tá? Porra, então já cristaliza esse mar de Mega Miseto aí, Mutamisseto. É, é tesouro mesmo que tá ali, ó. O negócio vai cair. Aí ela pode pegar munição. É, ó. Pólvora. Não sei se vai ter coisa pra falar com o Duke, né? Com o Evil Duke, porque o Duke tá malvado. Peraí, tem outra Rose caída ali. Inclusive, eu acho que a Capcom tinha que fazer o meme do Homem-Aranha. Tipo, as Rose e uma apontando pra outra, assim. Sabe? Ai. Eles perdem chances no marketing. Tem uma foto ali com ela. Você deixou passar a foto. Tá. Tô nervosa. Tô nervosa. Ah, o cara tá meio que narrando, né? O que ela tá fazendo. Enfim. Nossa, o que que é que ela tem? Uma fonte ali atrás. Deixa eu olhar rapidinho. O que é aquilo ali? Deixa eu passar devagar. É, a lareira é tipo uma... Virou uma fonte ali na lareira, ó. Que era, eu acho que um dos puzzles, né? Do jogo. E aí tem uma lanterna ali que... Provavelmente é um puzzle que é pra fazer algum... A gente precisa de algum item pra pegar essa lanterna. Vou fazer o Hadouken de gelo. Na verdade, é como se ela absorvesse o bagulho, né? Pra... Pra ele cristalizar, né? Não sei se eu gosto disso, não. Só pra... Comentar. Ó, nessa sala era pra ter uma mesa, né? Aí virou um puzzle, pelo jeito. Nossa senhora, eu tô ficando tonta com esse cara girando essa câmera. Vai devagar. Ah, e eu calabouço, né? Da... O que que tá escrito ali? O que que o Michael escreveu pra você, menina? Ah, ela dá um Hadouken de gelo de cristal mesmo. O que que tá escrito? Ela não olhou. Parecia que tinha uma mensagem ali do Michael. Que é a pessoa que tá guiando ela dentro da... Isto também. Deve ser alguma coisa. Você vai precisar disso, disso também. O que mais? Tenha cuidado. O que mais bicho? Ela só tá cristalizando e fugindo. Dando um Hadouken de cristal e fugindo. Aí aquela... É tipo a sala de se vestir, né? Da... Da Dimitrescu e tal. Que a gente desce ali embaixo. E é isso, pelo jeito. É. Tá, vamos então pro próximo vídeo, tá, gente? Esse segundo vídeo, ele é da Eurogamer, tá? É o mesmo trecho, né? Mas vai que às vezes eles fazem coisas diferentes. Porque... Pô, o Daigene eu achei que eles correram muito. Vamos ver agora, gente. Esse também tem comentários. Eu não tô me apegando muito aos comentários, porque... Enfim, o cara tava correndo tanto. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo agora. Já começa no mesmo trecho, né? Que é ela fugindo do mar. Tá, Miseto. Mag, Miseto. Tipo, Magma, sabe? Aí o bicho sugando a energia dela. Aí é tipo ela mergulhando na coisa do Mega Miseto, eu acho. Ela chegando no castelo. Vocês já tinham mostrado lá no primeiro trailer. Ó. É Miri e Atire. Point and Shoot, né? Que é a mensagem que o Michael tá dando pra ela. Pô, ele podia ter... Já que era pra ter uma arma... E ele pode fazer uma arma se materializar. Já dá uns tiros de... De cristal também, né? Hadouken de cristal. Tiro de cristal. Já cristaliza aí todo esse... Magma, Miseto. Tá, isso aí a gente viu no outro vídeo também. Pelo jeito vai se passar todo no castelo, né? Então... Ah, isso aí é da... Do jogo mesmo, do jogo base, né? Da mãe Miranda lá. Aí essa sala provavelmente é um puzzle, né? A máscara está presa. Deve ser. Acho que ela precisa dessa máscara pra colocar... Lá naquela... Naquele lugar que tinha tipo uma lâmpada azul pendurada, né? No hall principal. Então ela vai ter que fazer alguma coisa. É... Mandar um Hadouken de cristal aí pra pegar essa máscara. Quebre o núcleo. É. É isso. Então ela vai quebrar o núcleo. E aí ela vai pegar a máscara pra pôr, eu acho que no hall principal. Use seus poderes. Cara, eu entendo que armas biológicas têm poderes, mas... Nesse nível... Me ajuda, Capcom. É, ó... Foco... Foco no inimigo, né? Que era aquela mensagem do outro que a gente não tinha visto, da IGN. Foco no inimigo. Aí depois aparece... Isso também, né? Que era a ervinha lá. Que a ervinha deve repor, né? A energia que o bicho tirou dela. É pra repor a energia, né? Curar, né? Basicamente. Aí aqui ela tá tendo... Isso também é do trailer, né? Lá do primeiro trailer. Ela tá pegando a amostra, né? Do Mutamisseto. Do Mega Misseto. Enfim. Oxi! Energizada, hein? Tá, e ela mandou o Hadouken de cristal de novo. Tem uma TV presa ali, ó. No teto ali. Será que dá pra usar ali pra... Tipo, quebrar a TV em cima deles? Deve dar, né? Deve ter um núcleo ali que você... Destrói e a TV cai em cima dos bichos. Alguma coisa assim. Aí a gente tem o Duque, né? Que é o Duque do Mal. Também com essa máscara. E a máscara dele, a engraçada é que ela tem quatro olhos, né? Ó. Um, dois, três, quatro. E ele faz essas criaturas materializarem. Aí a gente tá de novo ali onde a... Dimitrescu se vestia e tal, né? Vestiário. Ele puxando ela. A energia, ó. Tá no Danger. Continuindo... Continue seguindo pela porta. Que é o... Michael conduzindo ela. Tá. Acho que depois que ela deve ter pego a máscara, né? Ele manda ela ir por ali. Uhum. Tem um lugar trancado ali. Tem um símbolo ali. Acho que ela tá falando mais de gameplay. Eu tô tentando entender mais a parte... Que me cabe como Maria Lorinha, gente. Em gameplay é basicamente dois, o três e o village. Combinados, né? Dois, três, sete village, né? Acho que aqui é do jogo base também, né? Se é do jogo base. É. Aí da máscara, né? Que a máscara tá presa. Quebre o núcleo. Daí ela quebra esses núcleos, né? E tal. Cristaliza o bagulho. Aí de novo aquele negócio da escada. Aí de novo o duque. Aí ela... Pega o negócio pra recuperar a energia, né? Ah, ela tá com alguma coisa na mão ali? Na hora que o... O mutamisseto tá chegando perto dela. Uma chave? É um... Tipo um colarzinho com uma tag. É uma chave, é uma chave. Nossa, que chave enorme. É uma chave. Aí o bicho vem, né? E tal. Que nem no Resident Evil 2 e 3, né? Que o zumbi... É, abre a porta e tal. Rabuquim de cristal. Que me faz sonhar. Faz de minha estrela. Não lembro daquela sala. É uma biblioteca ali. Não sei muito lembrando daquela sala. Eu tô intrigada com aquela televisão. Se dá pra você quebrar o núcleo. E fazer a televisão cair na cabeça deles. Essa área parece nova. Eu lembro que tem uma biblioteca, mas ela é bem diferente. Eu acho que é a biblioteca, só que eles reformularam ela. Virou tipo um labirinto distante, assim. Olha lá, ele matando uma... Uma Rose. Ou uma Eva, né? Pela roupa ali que tá usando. Que é uma roupa, tipo um vestido antigo, né? Jesus. Ah, tá. Se você fica muito tempo nesse lama-sal de mutamisseto. Os bichos te puxam e você morre. Nossa. Aí dá pro jardim. Eu acho que esse hands-on, ele foi bem curto mesmo, né? Até porque a DLC não vai ser muito grande. A DLC é duas horas no máximo. E provavelmente vai ser só no castelo mesmo, né? Aí de novo. Marginho, tamiceto. Aí de novo o negócio da escada. E sempre tem esse amarelo, né? Indicando o caminho. Sempre tem elementos amarelos indicando o caminho. Mas eu fui desagradável. E aí você tem que quebrar o núcleo pra abrir o caminho, né? Aí é do jogo base, né? Então, a cena do jogo base. Estamos em obras, desculpe, inconveniente. É, ó lá. Eu acho que ela fez o puzzle ali, ó. Ela já colocou a máscara ali. Porque tá... Ah, tá. Ela vai colocar pra acender a outra, pelo jeito. Então, são duas máscaras. Ou três, né? Porque são três recipientes, ó. Tem um aqui. Um aqui, um aqui. Aí acho que vai ter que pegar esses três e aí deve, sei lá, ir pro boss final e acabar. É isso, gente. Já vamos ser realistas. Vai ser isso. Creio eu, né? Tô falando aqui, mas... Puzzle de quadros eu gosto. Quem é o Michael, ó? Quem é o Michael? Está em perigo. Precisa de arma, né? E aí ele cria a arma pra ela, né? Com... Poder do amor. Foque no inimigo. Que, mano, é Michael, cara. Aqui, tenha cuidado. Aí vai abrir a porta. É, uma das teorias é que o Michael seja o Ethan, né? Ah, lá, que ela quebrou o núcleo e deve pegar a máscara, né? Precisa de amplificador. Ou mais amplificado. Que deve ser coisa do poder dela, né? Continue pela porta. Tá, e aí acabou o vídeo da Eurogamer. E... Cara, eu queria conseguir ler ali, ó. Espécime. Não dá pra ler, cara. Não consigo ler o que tá escrito ali. Mil. Será que é nova variante? Alguma coisa? New variant. Não dá pra ler. Proceed with... Ai, não dá pra ler. Nossa, não dá pra ler. Ah, meu Deus. Aí eles fizeram a pergunta, né? Você acha que os quatro lords estão na DLC? É, eu já não sei, cara. Eu já tô em dúvida. Eu tô achando que essa DLC vai ser bem curtinha. E vai ser só no castelo, né? Então, talvez admitresco, mas... Não sei se os outros vão tá, não. Aí a hora que ela morre, né? Que ela é... Puxada. Nossa. Nossa, que morte horrível. Tá, vamos agora pro terceiro e último gameplay. E esse eu peguei do canal Ken do Gun Shop. E ele não tem comentários, tá? Então, bora lá. Bora lá, gente. Esse sim eu quero tentar escutar o que tá acontecendo. Vamos lá. Sério? Onde eu vou pegar uma arma? Onde eu vou conseguir uma arma? Tô aqui nas minhas palavras. Assim? Ela falou assim? É, estamos todos confusos. Igual você, Rose. Fantástico mundo de Rose. Rose no País das Maravilhas. Atire! E o bicho continua rastejando. Eu não sei se eles morrem, né? A voz do Duque ali. Eles se foram. Esse deve ser o cristal. O cristal. O cristal, né? O cristal, que é só. Eles estão saindo. Esse deve ser o cristal. O cristal. Deve ser ali que tá dentro do negócio, né? O cristal. Eu não entendi. Ela falou castelo? Tô surda. Tô surda, Brasil. O bicho bateu nela. Será que tirou energia? É só quando agarra que tira. Deve tirar, né? Alguma coisinha. Vergalhão não pode faltar, né, gente? Não pode faltar o alicate, né? Patrimônio da R&D. Deixa eu ver o que ela vai falar agora. Como? Náscara presa. Quebre o núcleo. Núcleo? Aquela coisa nojenta? Como eu vou quebrar? Use seus poderes. Meus poderes? Eu literalmente vim aqui pra me livrar deles. Ah, é o único jeito. O Michael falando. Tá, mas como? O que eu devo fazer? O cristal devia ser aquele negócio azul, né? Dentro da... O que é isso? Precisa do amplificador. Aí ela perguntou. O que é isso? Ó, repara que aquela Rose ali, ó, que tava sendo sugada, ela tá com um vestido de época. Por isso que eu acho que é a Eva. E aí combina com aquela teoria mais antiga de que a menina que ela encontra é a Eva, né? Pequena Eva. Filha da Miranda. Será que aquele cristal, ela precisa pra poder sair daí e, tipo, se livrar dos poderes dela? Deve ser. Deve ser alguma coisa. Ah, você tem que ir lá e você tem que conseguir esse cristal. Talvez eu consiga encontrar um caminho por cima, né? Pra atravessar. É que é pra ela não pisar no mar de... Meleca. Meleca miseto. Se isso funciona. Vamos ver se isso funciona. Que é um item de cura, basicamente. Foco aqui. Foco aqui. O que que é aquilo? Não consegue pegar? Achei que podia ser tesouro pra vender. Ou a delice... A delice... O hands-on não deixa, né? Pegar o preview, não deixa pegar a build, né? Não deixa ela pegar o item. Cara, vai ser uma correria, pelo que eu tô vendo. Não vai dar pra explorar muito, não. Você tá agarrando minhas pernas, ela fala. Eu tenho que sair agora. Morreu. Nossa, que morte horrível. O que? O que é aquilo? O que é aquilo? Tinha um negócio passando. Pólvora. Pra fazer munição. Qual a outra Rose morta ali? Acho que a Rose tá querendo ir num banheiro, gente. Que correria, hein? Ela deve tá muito apertada procurando um banheiro nessa... Nesse castelo. Ó, ali deve ter o cristal, né? Esse aqui. Talvez seja o cristal que ela precise pra sair de dentro dessa consciência e se livrar dos poderes dela, né? Aí é tudo... Eu tô imaginando aqui. Como se fosse um núcleo do Mega Misseto, talvez. Talvez ela destruindo esse cristal, ela... Se livre dos poderes dela. O que é aquele primeiro bicho ali que eu não vi? Ah, é um lobo. Sapo. Ovelha, lobo. Aranha. Aí tem um quadro vazio. E uma borboleta. Às vezes não tá pronto o puzzle, né? Eles não colocaram na build, né? Não consegui ouvir o que ela falou. É uma ervinha. É uma ervinha de gelo? Parece que tá congelada essa. Cristalizada, na verdade, né? Não é congelada, é cristalizada. Será que é pra repor o poder dela de dar os Hadouken de cristal? Talvez a ervinha verde recupere a energia. E a outra que seja de cristal ali, seja pra repor o Hadouken de cristal dela. Ok. Talvez gaste esse Hadouken de cristal, seja infinito. Ele é eterno enquanto duro. É, ela dá tipo um stun neles, né? Não é sentido. Eita, tá no danger. Tá, então o que eu devo fazer com essa coisa? Ela pergunta. Foco. Foco, força e fé, Rosie. Focar? Tá. E eu ainda não consigo ler. O negócio é bom, o negócio é brabo. Me sinto diferente, ela fala. Bom, gente, essa foi aí a nossa análise, né? Os comentários a respeito dessa DLC, né? Do Sombras de Rosie. E só pra gente fechar, durante a Tokyo Game Show, né? Que foram esses hands-ons que foram feitos. O diretor da DLC, que é o Kento Kinoshita, ele falou que a Capcom, ela tá criando a história e as sombras de Rose, pra concluir a história, a saga, né? Da família Winters. Ou seja, muito provavelmente, a gente não vai mais ver a família Winters na franquia Resident Evil. E, assim, eu acho que ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque era uma coisa meio que eu tava esperando mesmo, encerrar a história da família Winters, porque eles não necessariamente têm um envolvimento com o bioterrorismo, né? Talvez a Mia tivesse maior envolvimento. Mas o Ethan, ele foi uma vítima, assim como a Rosie foi uma vítima das circunstâncias. E o nosso foco tem que ser o bioterrorismo ali, as conexões, né? A própria Umbrella que tá de volta. E é uma coisa que a gente não viu no Village, né? E a gente tava esperando ver mais na DLC. E aí, o Kawata, né? Que é um dos produtores atuais da franquia Resident Evil. Quando foi perguntado sobre se eles poderiam falar dos novos planos da Capcom pra franquia, ele disse que, de forma alguma, ele mandou um Absolutely not. Então, eles estão mantendo em segredo, né? Todo o futuro da franquia Resident Evil. Leia-se como a gente não sabe o que vai fazer ainda, né? Gente, no fim das contas, a gente sabe que é isso. Vamos ser realistas, né? Realistas. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouco longo, gente. Mas eu realmente queria analisar com cuidado mesmo com vocês. Pausando, né? O vídeo pra gente tentar entender ao máximo do que se trata essa DLC. E também o meu feeling em relação a como vai ser. Se a gente vai ter mais coisas na DLC. Mas eu acho que vai ser só no castelo mesmo. E ela vai ser curta. Eu acredito que ela vai ser curta, tá? Essas DLCs, elas não costumam ser muito longas. Porque é como se fosse um novo capítulo na história. E esses novos capítulos, geralmente, são bem mais curtos do que a história base, né? Mas, enfim. Essas são as minhas considerações. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês. Desses hands-ons. O que vocês acharam dos vídeos. O que vocês acharam dos meus comentários. Se vocês concordam, se vocês discordam. Se vocês viram alguma coisa que eu deixei passar. Vamos comentar tudo aqui embaixo. Vamos debater aqui embaixo, tá, gente? E me digam também o que vocês estão esperando dessa DLC. E lembrando que eu gravei, junto com o VS Black. Um podcast de expectativas para a DLC. Shadows of Rose, né? Para o Sombras de Rose. Que é basicamente assim. Coisas que a gente gostaria de ver. Mas que provavelmente a Capcom vai perder a oportunidade de colocar. Então, enfim. Mas ouçam lá, gente. A gente está voltando com o podcast. E lembra que uma forma de você apoiar o podcast. É apoiar financeiramente aqui o nosso canal. A partir de R$2,99 por mês. Você pode se tornar membro do canal. Então, considere, por favor, nos apoiar. Para que a gente possa manter a continuidade do podcast. Porque agora eu estou empolgada. Então, vamos fazer o podcast acontecer. Posso contar com você? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.